do coração água é de beber água é de beber camarada água é de beber água é de beber camarada água é de beber água é de beber água é de beber água é de beber camarada Praia, 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 praia Praia, 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 praia Praia, 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 praia Praia, praia, praia Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola, tu, perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Água de bebê, ei Água de bebê, camarada Água de bebê 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 Amém.